Aqui no município de Rolim de Moura, o prefeito publicou um decreto permitindo jogos de futebol profissional. A gente vai conversar com ele agora, ele vai explicar como que realmente vai funcionar essa questão dos jogos de futebol aqui no município. Prefeito, um novo decreto permitindo os jogos, mas terá toda uma cautela quanto a essa situação. Então, Mário, primeiramente eu quero aqui cumprimentar você, cumprimentar todo o pessoal da SIC TV, o pessoal que está nos acompanhando nesse momento, dizer que é muito importante vocês liberarem esse espaço para que a gente possa estar explicando para a nossa sociedade quanto à liberação dos jogos do futebol profissional. Primeiro, vem por uma questão que praticamente todos os municípios que têm equipe profissional liberou, se nós não liberamos, a nossa equipe ia ter que mandar esses jogos de qualquer forma em campo, em Cacoal, Vilhena, Giparaná, Iquemes e Porto Velho. Então, nós entendemos que dentro das medidas restritivas do Covid-19, e que também estão sendo usadas pela CBF nos grandes centros, nós estamos usando aqui em Rolim de Moura também. A medida é a mesma, entendeu, da CBF, a gente colocou aí o máximo 70 pessoas para poder participar dessas equipes, envolvendo jogadores, banco de reserva e comissão técnica, e a direção dos clubes, e o ZARP que vai participar, e também a imprensa que vai estar dando cobertura, até porque a imprensa trabalha em salas, em cabinas individuais, o contato não vai estar sendo aí com todo o pessoal. Então, a gente estabeleceu essas regras, entendeu, para poder participar da partida tem que fazer o exame, para poder ver se testa positivo ou negativo, vai ter que ter medidor da temperatura ao entrar em campo, todas as medidas que encaixam dentro da programação das medidas de contenção preventiva do Covid-19 foi colocado nesse decreto e será cumprida aqui dentro de Rolim de Moura. E a outra situação também é que deixa a gente preocupado, é que quando começaram a se montar a equipe, o Covid-19 estava embaixo, depois ele foi crescendo, e os dirigentes de equipe, hoje no caso aqui o doutor Júlio Gazelli, já gastou aproximadamente 200 mil. Então, essa equipe, se não liberar o Cassolão, ela vai participar da mesma forma, indo para Cacoal, indo para Vilhena, indo para Jiparaná, indo para Porto Elio, indo para Iquemes. Então, nós entendemos que tinha que liberar o futebol profissional, não vai haver torcedores na arquibancada, sem torcida, entendeu, para não correr o risco do contágio. Então, eu entendo que não vai alterar em nada aqui para nós de Rolim de Moura, quanto a proliferação de vírus, até porque vai ter toda a segurança que o comitê exige, que a vigilância sanitária exige, os vestiários são separados, são vestiários separados, banco de reservas são separados e todos vão estar testados, entendeu, diante dessas medidas que a gente tomou. Então, eu entendo que vai ser simplesmente para um avanço aí do futebol profissional, em Rolim de Moura e também no estádio de Rondônia. Perfeito, esses jogos só vão acontecer realmente no Campeonato Rondoniense, que era para já ter se iniciado no mês de março e acabou que foi adiado novamente. É, na verdade, era para a gente estar encerrando o Campeonato Rondoniense já, porque é um campeonato de pouca equipe, mas devido a esse aumento do Covid, a federação teve todos os cuidados de suspendendo, suspendendo e adiando data, e agora os prefeitos resolveram ajudar os clubes profissionais para que os jogos aconteçam e aconteçam sem ter prejuízo para nenhum dos dois lados, tanto para os dirigentes das equipes, os presidentes de clube, quanto para o poder público e a sociedade de um modo geral.